Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês o início, o preparo das minhas latas, desde o início, passo a passo. Desde que eu recebo as latas, desse jeito, essa aqui é uma lata de leite, né? Eu ganhei. Eu quero tirar essa parte aqui, eu não gosto dessa parte que fica, tá? Eu quero que fique assim. Ela ainda tá áspera, né? Por causa do corte, mas aí a gente vai passar um alicate para apertar bem, deixar bem lisinho, para não causar nenhum dano, né? Eu uso um abridor de latas comum. Tentei usar o abridor de lata americano que eu tenho aqui, mas eu não tive sucesso, não. Não consegui. Não sei se o meu abridor não tá funcionando, não sei o que aconteceu, eu não consegui. Então, vou usar o abridor de lata normal mesmo. Depois dessa etapa, né? Depois de tudo arrumadinho, a gente vai lavar essas latas, deixar secar, para o passo seguinte, que é passar o zarcão. O zarcão é o nosso antiferrugem, o antioxidante, é o que vai nos ajudar a durar mais essas latas, porque elas vão ficar no tempo, pegando sol, chuva. Então, elas precisam durar um tempo maior, concorda? E esse produto zarcão, ele existe em várias cores. Tem laranja, tem cinza, branco. O que eu tenho aqui é um cinza, um cinza escuro. Tá? É isso que eu vou usar. E depois do zarcão, o que a gente usa? Um primer. Esse primer é para metais, né? É para que a tinta que a gente vai usar depois, tinta PVA ou uma tinta acrílica, ela fique mais, que ela fique bem aderida à lata. Que ela não escorra, que ela não, como ficar no tempo, que ela não descasque, tá? Que ela possa ter uma durabilidade e uma boa aderência. Tá, jóia? Isso tudo antes da pintura. Se você quiser pular esses passos, tudo bem, não tem problema. Inclusive, eu já usei muitas dessas latas, por exemplo, de deixar essa parte. Claro que quando eu vou passar o zarcão, ela não passa nessa parte, né? Porque essa parte, olha como é que era antes. Ela, essa parte que fica aqui por dentro da lata, não entra zarcão, né? Que é o nosso antiferrugem. Então, se ela, né, ficar no tempo, ou até mesmo pela rega que a gente faz nas plantas, ela vai ter a possibilidade de enferrujar mais rápido, né? Porque aqui não tem o que protege ela contra a ferrugem. Por isso que eu resolvi tirar, tá? Eu tiro de todas as latas, de todas mesmo. Porque eu prefiro assim, eu acho, mesmo que elas fiquem mais maleáveis, porque ela fica mais mole, veja. Assim não. Ela fica bem resistente, bem durinha. Mas, e assim não, ela já fica mais maleável. Porque a lata de leite, por si só, ela já é mais fina. Ela tem uma vida útil menor do que uma lata de conserva, por exemplo. Conserva que eu digo aquelas de milho, ervilha, tanto grande quanto pequena. Ela tem uma durabilidade, essas de leite, menor, né? Porque as outras, as de conserva, elas já têm uma proteção própria, já de fábrica, que é um verniz alimentício, que já é usado justamente porque é um produto mais ácido, né? Que vai dentro da lata, então, é um alimento, né? Que não pode sofrer essa ação. Tá? Então, eu vou pôr... É um pouquinho demorado. E pode até ser perigoso. Tem pessoas que não podem, né? Fazer isso porque pode se machucar. Pode usar luva, né? Umas luvas mais resistentes. Eu vivo me cortando. Ó. Mas isso faz parte do trabalho, né? A gente nem dá bola pra isso. Então, eu vou tirando de todas as latas. Quando chega aqui no finalzinho, é bom dar uma seguradinha, tá vendo? Olha o que aconteceu. Afundou aqui, ó. Aí, já fica mais difícil de usar o abridor. Bem mais difícil. Mas eu consegui. Tá? Aqui, eu vou até ver se o meu amigo aqui me dá uma força de cortar essa parte. Senão, eu vou tirar de outra maneira. Tá vendo? Nem tudo a gente consegue de primeira. É assim que acontece. Tá vendo? Esse abridor, ele corta ali, ó. Ele corta. Mas não gira. O meu não gira. Né? Ó, só tá quase solto. Tá bom? Eu vou fazer nos demais, nos demais latas. Que depois a gente vai ter que apertar bem direitinho. Com o alicate. Que aqui ficou bem perigoso. Né? Bem perigoso. A gente aperta bem direitinho. Bem apertadinho. Pra não ficar nenhum perigo. Tá? Pra furar as latas, eu prefiro, eu, eu, eu prefiro passar os arcão primeiro. Depois eu furo as latas. Mas já, é, pode ser furado antes. Mas não tem problema. Tá vendo? Isso aqui ainda tem o restinho de leite. Porque com essa borda aqui é difícil de tirar. Essa, isso que fica aqui dentro. Tá? Tem que lavar depois, deixar bem sequinha pra poder passar os arcão. Tá jóia? Vou tirar aqui das demais. Depois eu volto. Oi, pessoal. Voltei. Agora eu vou passar os arcão nas latas. Elas estão aqui. Todas arrumadinhas, limpinhas, secas. Arrumei as arestas das latas. Ó, pode passar a mão. Tá lisinha. Tá? Ainda não estão furadas. Os arcão que eu uso é este. Dessa marca. Tem que usar a luva. Tá? Eu tô usando até máscara. Porque o cheiro é muito forte. Muito forte mesmo. Essa consistência tá dura. Você tá vendo? Tá dura. Ele endurece mesmo. É natural dos arcão fazer isso. O que acontece? A gente... Eu deixo sempre o meu pincel no thinner. Né? Pra ele não ficar... Mesmo assim, ele fica um pouco endurecido. Vou colocar um pouco desse thinner. Dentro. Dos arcão. E vou mexer bem. Pra ele misturar bem. Com o que tá no fundo. Com esse thinner que eu coloquei. Pra ele ficar mais macio. Mais mole. Mais líquido. Né? Tem que mexer bastante. Eu tô usando... Cabo de um pincel... Bem antigo. Que já não uso mais. Ele já tá até... Cheio já. Chega tá grosso de zarcão, né? E como esse não é a primeira vez que eu tô usando... Olha, tá bem melhor. Tem que mexer muito bem... No fundo. Ó. Agora já tá bem melhor. E o cheiro realmente é muito forte. Eu estou fazendo ao ar livre. Onde tem vento. Pra mandar embora esse cheiro. Eu vou tirar daqui. O pincel é esse que eu vou usar. Que eu deixei no thinner. A gente tira o excesso. Aí ele ainda tem. Tá vendo? A gente seca com papel higiênico. Porque se você colocar aqui dentro. E usar nas latas. Ele ainda vai tá muito... Com muito thinner no pincel. Então você seca o máximo que você puder. Tá? Que aí ele vai tá bom para o uso. Só vou demonstrar. Eu passo por dentro. Ó. Tem que cobrir bem. Se eu não tivesse enxugado o pincel. Ele não ia me dar essa aparência aqui. Ele ia ficar bem ralinho. Bem ralinho. Como se não tivesse nada no pincel. Porque os arcão não ia aderir nesse pincel. Ó. Passando assim. Não é preciso passar duas vezes. Depois, se houver necessidade. Se faz o retoque. Pode ser feito com outra... Com uma esponja? Pode. Se você preferir. Pega uma esponja. Molha. Aqui é até mais fácil. Eu prefiro. Já tenho o hábito. O costume. De usar pincel. Então. Eu não vejo dificuldade. Tá? Ó. Bem passadinho dentro. Esse arcão não é prejudicial para as plantas. É o mesmo que se usa... É... Pra pintar... Portão, por exemplo. Você usa esse arcão. Tá? Existem outras marcas. Olha. Ele fica bem coberto. Tá vendo? Bem coberto mesmo. O que ficar... O que ficar... Sem arcão... A pontinha que ficar sem arcão... Já vai ser uma... Uma fonte de oxidação. Aí eu pinto até esse pedaço. Mais ou menos. E ele seca rápido. E aí eu deixo aqui pra secar. Tá? Como eu tô aqui no vento... Provavelmente esse arcão ainda vai secar mais um pouco. Eu vou ter que colocar um pouquinho mais de thinner. Mas assim a gente vai. Tá? Eu pinto até aqui. Onde eu posso segurar. Deixa eu secar. Depois eu pinto essa outra parte. Tá? Já? Eu vou fazer isso nos demais e já volto. Tá? Eu já passei os arcão. Deixei só essa partezinha de fora. Onde eu colocava a mão. Já tá seca essa parte. Aí agora aqui eu vou fazer os furos. Tá? Agora é a melhor hora pra fazer os furos. Porque ainda não passei os arcão aqui. E aí é possível então passar os arcão inclusive nos buraquinhos que vai ficar, né? Dos furos. Eu uso uma chave Philips porque ela é mais larga. Aqui é mais grossa. Então fica uns buraquinhos um pouco maiores, ó. Do que se for prego, né? Eu faço menos buracos. Pode fazer com outras coisas que quiser também. Vamos lá então. Aí depois de fazer todos esses buracos, aí eu venho e termino de passar os arcão. Pronto. Tá vendo? Já fica uns buraquinhos um pouco maiores. Eu não preciso fazer muitos buracos. Isso aqui já drena bem a água. Tá? Eu vou fazer aqui nas demais. Já passei em tudo. Tá bom? Eu já volto. Já passei os arcão em todas as latas, por dentro e por fora. Tá tudo bem passadinho. Agora é a hora de nós passarmos o primer. Primer. Eu uso esse primer aqui, base d'água, tá? Que tá escrito aqui, ó. Primer para metais, tá? Que eu vou passar nas latas. Eu vou passar só por fora. Eu vou passar esse primer só por fora, porque é onde nós vamos pintar, tá? O primer, ele serve justamente para fixar a pintura. Tá? Por dentro eu não vou passar. Mesmo que eu vá pintar, para quem quiser vender as latas, fica muito mais bonito, né? Apresentável, se for pintada por dentro também. Mas, como a gente vai plantar as nossas suculentas, cactos, outras plantas, então não tem essa necessidade de a gente estar pintando por dentro. Tá? Mas, se quiser pintar, não tem problema. Pode pintar, que vai ficar bonito. É porque eu não vou ficar gastando produto também, né? Para pintar por dentro. Vou concluir aqui o trabalho. No finalzinho eu mostro para vocês de novo. Tá bom? E depois do primer, ficaram assim. Então, não esqueça, se inscrevam no canal. Me dê essa força, por favor. E dê o seu like. E comenta também se você gostou, se você não gostou, o que você quer ver. Beijão, gente! E aí, gente. E aí, gente.